Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado com o disparo e o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do disco Salve-se, meu coisinha da DBC Pega tudo no bagulho, manda-liquei pra troca 10 vezes que o rival não teve chance Os Bem-fim, quando o bagulho é mais disputado Você é cuzão O nome do quadro é quadro negro Porque não se dá e nem acarrega a lição Não necessário falar que eu faço Que está ali que é bom ou improvisado E uma escola cheio de racista Eu aprendi que sempre estou errado Só que a barulha que sai quadro negro Sempre ganha diferença no chegado Na escola tem o quadro negro Na rua tem o negro enquadrado Mas não basta de um pupilo Na moral, tipo o Tsutsuki Hoje eu estou na palhinha É uma pena você vir pra batalha E caguia em cima da jima É um aconha 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 O que vai ser de mim? A caguia é um aconha 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 Diga um forçado que tem de Naruto Você sabe que eu estou na história É caguia na rima A chura que você vai ganhar com essa rima Tem vitória Eu tô cantando pro Barreto, porque o beijo e o carinho eu deixo pro amigo preto. Quem beijou pro amigo preto, sinceramente, faço freestyle que é direito. Falando amigo preto, se acende ele, já que você é tão amigo assim, devolve o estadual pra ele. Se eu, vamos, tudo posso, eles da KM, jovem aliado. Barreto, você não achou que você ia perder o roubado, ou seja, você não conta do advogado. Pior que ir e perder é você ir não ser lembrado. Meu diabo, que você vai se fuder, quando eu tô doido pra matar e tô doido pra morrer. E essa é a rima do representante no nacional. Tá vendo? Você fala muito, mas você toma um pau. Esse é que eu tenho papo batu, devolve o estadual. Agora senta em preso, enfia no seu cu. Põe, barulho. Pare, eu não vou voltar pro saco não. E eu vou enfocar teu pescoço, mano, usando aquele ratafari. Você tá falando que eu não sou igual o Johnny. Tá ligado, mano, na batalha, sai a joelho. Depois de ter tomado uma surra, ainda tem coragem de vir babar o ovo dele. Olha só, né, meu mano? De babar o ovo dele. Olha só. Tudo bem, mano, o que eu componho? É que pra tu era um desafio. Pro cigano isso era um sonho. Então agora que você pega a visão, olha só, mano, a rima é a esma. A IBM do 13 ano era zica, mas até hoje a tua rima é a mesma. Mas você tá mandando a mesma rima, mano. Por isso que hoje você vai morrer. É por isso que em cima do beat, vocês sabem, eu boto pra fuder. Respeita nessa porra, meu bom. Que você trombou foi com a lenda do museu. Pra você era um sonho. Antes de gravar na praça, você lembra desse sonho meu? Lembra desse sonho seu? Olha só, mano, o que que aconteceu? Eu, desenho nacional, também realizei o sonho meu. Olha só, mano, o que que aconteceu? Realmente só a rima apareceu. Arrancou grito com grito de vários nomes e até agora não falou do seu. Na moral, toda hora eu falo do meu e eu nem preciso falar aqui de título. Cê tá ligado, meu bom, que eu te mato no som. Esse cara é ridículo. Cê tá vendo que cê tá de touca? Cê tá vendo, sua ideia foi pouca. Eu pisei, fui lá no nacional, pagou uma puta e só beijou na boca. Pagou uma puta e só beijou na boca. E o beat, e o beat, e o beat que você não acompanha, rima a cabela. Não escuta, parece que isso é um efeito Mandela. Se esquece do que fala, por isso só ramela. Quem mais fala que é raiz, no fundo é o mais mantela. Sou Mandela com o tá que tem, cê vai ter que aguentar. Então bate e põe na tela, que essa tem que dar. Que eu sou do Santa Cruz, onde as batalhas é a capela. Onde a cruz nunca foi santa, só quem colocaram nela. Não esquece do que fala, por isso só ramela. Quem mais fala que é raiz, no fundo é o mais mantela. Sou Mandela com o tá que tem, cê vai ter que aguentar. Então bate e põe na tela, que essa tem que dar. Que eu sou do Santa Cruz, onde as batalhas é a capela. Onde a cruz nunca foi santa, só quem colocaram nela. É tipo Dragon Ball, não é? Sempre nasce com potencial. Só que às vezes a preguiça joga pra baixo e eu rimo nem mal. Mas isso é o meu erro, cê tem que entender seu idiota. Foda-se, é por isso que eu nunca deixo isso me levar mal a porta. Mas os meus poderes vêm da minha religião. Eu tenho a fé de Jó, eu tenho a força de Sansão. A história de Davi, descendência de Abraão. O cajado de Moisés e a mente de Salomão. Antes ele rimava bem, e hoje não rima nada. O MC iluminado e uma estrela apagada. Mas sem ficar no rap, soltando super nada. Eu vou piré pra sempre. Olha a minha rima, minha neve, que meu gol. Eu sou iluminado, me chame Pelicô. Você falou que tá no Egito. O Egito caiu que nem a sua rima. Já que eu falei que eu sou asiático, você é o Egito. Eu sou a puralha da China. Ele falou que o Davi não tem disciplina. Mas é porque a rua é minha escola. E minha matéria preferida é rima. Vocês já ouviram aquela do aluno. Hoje cê toma tapa. O aluno sente até hoje da professora. O MC Matadésia é o terror do MC Japa. Não, você não é o meu terror. Tá ligado, mano, que você é julgado. E cê foi velho, então cê não tá de corte. Não vai pra segunda fase. É, realmente. Essa sua rima foi idiota. Duas rimas de suporte. Então é não, é nota de corte. Jurado, corta essa nota. Porque ela tá muito ruim. Cê tá entendendo. E pra mim você é uma chacota. Caralho, eu tô me sentindo Louis Vuitton. Eu tô rimando e não deixei nenhuma volta. Aí, meu gol do céu. Você vai perder. Tá ligado que eu te apago. Já que você tá só... Você sabe que eu te mato na batalha. Você sabe, mano, que aqui é nosso cois. Não coloca o carro na frente dos dois. Se você ganhar um estadual, pra me alcançar, dá falta dois. Tudo engraçado. Até porque a minha mão não sabe que eu se fudeu. Eu te mato, perante o coliseu. Ele foi três vezes. Só que na casa ele perdeu. E de novo, ele vai parar a perder de novo. Sinceramente, você vai virar meu freguês. E pro nacional, é igual o tapaense. Se fosse pra dar certo, dava da primeira vez. Eu sei que escolheram barrabás. O soldado romano custa o Jesus. Tudo bem. Não importa. Isso tá marcado na memória. Ao invés de ser barrabás, eu preferi ser Dimas. Primeiro, vida louca da história. Só que rima repetida na função. Dimas foi perdoado, mas só Jesus teve um prego na mão. No primeiro dia morreu e tolou vinagre na iluminação. No terceiro, ressurgiu e falou. Eu sou o pai que salva a multidão. Bíblia, sabe que Eva foi criada. Não foi a parte de uma costela e nem do barro. Não foi a parte de Adão. Foi a parte de vários livros e a humanidade na luz e no esparro. A diferença é que eu sou ligeiro. E eu tô batalhando um aqui no Coliseu. Cê defende Eva. Eu defendo Lilith, que foi a mulher que veio antes de quem cê defendeu. Não é que Lilith veio antes. Eva é da evangelista. Ela é da mitologia grega. Um bagulho não tem nada a ver com o outro. Por isso que meu mano agora é antes do conselho. Lilith foi estufrado por Poseidon. Mas eu sou Moisés, eu te abro igual o mar vermelho. Olha pra minha cara, Mel. Você é um vanteador com um limite. Poseidon é da mitologia. E quem foi estufrada por ele foi a Afrodite. Atena, a mulher da minha memoria. Sabe por que meu mano que aqui eu tô no microfone. A Afrodite foi estufrada. Atena virou a deusa da guerra. Se rebelando contra os homens. Esse cara quer falar uma coisa, por isso agora que eu minto. Vou fazer igual o Prado, viver de promessa. A cara de São Paulo, a cara de 2025. A cara de 2025, 2025 vai ser um ano ruim e desfigurado. Porque esse cara fala pra caralho, tu corre do Basque e tu corre do Prado. É o maior campeão da juventude. A gente nem cola arrombado. Se um dia você fazer alguma coisa, você consegue ser o maior da Norte ou a cara de São Paulo. Claro, claro. Ele nos coloca numa batalha que ele acha que a quebrada é feia. Eu não vou colocar na juventude. Eu vou me humilhar pra poder rimar na aldeia. Desculpa, tem jurado, não adianta você gritar. A panela do gritinho não dá título pro C. Não há já pra ser falar que eu me humilhei pela aldeia. Esse trabalho eu deixo para você. Sabe por que eu sou otário? Vou te ensinar que currículo não é passado. Eu não me humilhei pra rimar na aldeia. Eu humilhei os missis da aldeia e virei a cara de São Paulo. Obrigado. 3 Precuro ser um real. Vem pra lá porque eu tive que parar ali no final. Uma hora você quer levar a mala pro gueto. Não quer levar o balbês, então leva meu saco preto. Isso que tu vai levar, o mundo é diferente da ponte pra cá. Foda, foda, vem que brinca. Vagazunas todas. Lúcio, você passou de fase de usuário pra cacudo. Doitão, doitão. Jura que você rimou dessa forma? Se fosse assim o negro não ia ter um mic na tua mão. Você tá gaguejando por quê? Viu como o Kant e MC animou o baile? Realmente, meu, mano, eu virei cracudo. Mas antes, eu já era craque fazendo freestyle. Acabou? Acabou? Aô, Denissão. Bora querer, hein? Já tem mais um anima aí. Aí, dá uma hora, entendeu? Até que eu tô mostrando um baluro bem equilibrado, tirando a parte lá do Gomes pro Nelo. Aquela parte ali, o Neodão, quando vai dentro de dentro, quando se aproveita toda a ocasião Mas do resto eu acho bem equilibrado É, entendeu? Rima conta rima, pai tinha um bagulho doido Tá ligado, minha troca? Te falo Te falo Tem uma batalha aí que eu não vim lá não Não sei porquê, mas não Não chegou até mim Ah, mas as batalhas aí que eu não vim ainda Qual é troca, você tá comentando um bagulho aí pra viver no bagulho não Qual foi, você tá falando no bagulho Comenta no bagulho aí, qual que é a brava que tá saindo, troca Porra, você não quer que eu fico Vai, não sei, mas não, não, você não é tão mais pra se comunicando Porra, qual foi no bagulho Comenta no bagulho aí, neguinho Que vai ser no bagulho aí, neguinho Porra, bora querer Combilhente da hora Valeu, cala a fé Tamo junto Comenta pra lá pra não gravar aquele hatch também É isso mesmo, tá ligado Teu